É o perigo contra o Coritiba, vai Calsunzão, bona parada, bona parada, é tudo que o Verdão quer, quem não sabe o golzinho de bona parada, quem não sabe o golzinho de bona parada, se cobre aí Vanderlei, Marcos da Calsunzão, toma de instância para a cobrança, partiu para a cabra, vai ganhar o gol! O meu time é a alegria da cidade Batinho, camisa 30 e trem Marcos da função bateu Batinho surgiu no meio da saca do Curitiba Não fio de cabeça, jogando quem tem Que o direito bateu na meta do Curitiba Batinho, Batinho bate no peito Bate no peito, bate no peito Bate no peito, torcedor do Verdão Que o grito de campeão preso na garganta Pode sair, empata o Palmeiras Batinho, Batinho, Batinho Eu me emociono com o Verdão